No programa de hoje, eu te convido a conhecer o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O documento, escrito e lançado em 1932, contém alguns desafios que são atuais ainda nos dias de hoje na educação. Nessa edição do Rio em Foco, eu te convido a mergulhar sobre esse tema, conhecer o contexto histórico e, principalmente, o que a gente precisa fazer para garantir o futuro da educação no Rio de Janeiro e no país. Vem comigo! O Rio em Foco recebe hoje o presidente da Associação Brasileira de Educação, Paulo Cantra Gomes. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, com as boas coisas. Tudo ótimo. Nesse ano de 2022, para comemorar os 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a Assembleia Legislativa, por meio do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, promoveu um evento no plenário da LERJ. Vamos conferir. Em 1932, esse foi o ano em que 26 educadores escreveram um documento com o título A Reconstrução Educacional do Brasil, do Povo ao Governo. Esse grupo defendia um novo plano de educação em todas as etapas de ensino. E após 90 anos do lançamento desse documento, o Fórum Estratégico de Desenvolvimento do Estado do Rio promoveu um evento aqui no plenário da LERJ, em homenagem aos pioneiros da chamada Educação Nova. A importância do Manifesto da Educação, dos pioneiros da Educação Nova, é justamente após a Revolução de 30, onde houve uma ruptura no Brasil, daquele país de produção agrária exportadora, dependente, para um país que se industrializava. E já, nos anos 20, já havia movimentos da chamada Escola Nova, não só no Brasil, mas, sobretudo, em países da Europa, como Reino Unido, Suíça, Hungria, Egito, etc. Grécia também, já em finais do século XIX. Já se vinha falando da Escola Nova, justamente em função da questão da industrialização. O país, paulatinamente, deixando de ser um país agrário, para tornar-se um país urbano-industrial, o que coloca a educação num ponto fundamental de ser desenvolvida para atender a nova dinâmica da sociedade, da industrialização, na formação das pessoas, na formação para o trabalho, na formação técnica, na formação geral também. Enfim, isso representa uma importância muito grande, já que o manifesto, justamente, vai estabelecer sugestões para as bases diretrizes da educação nacional. Em parceria com a Associação Brasileira de Educação, o evento reuniu especialistas, autoridades públicas e sociedade civil para pensar sobre a importância do manifesto, das políticas desenvolvidas na época e do que precisamos repensar para os próximos anos. Até então, nós tínhamos uma série de leis anteriores, etc., mas nunca essas leis tinham consolidado ainda o sistema educacional brasileiro. Então, os representantes da Escola Nova, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Almeida Júnior, Cecília Meirelles, grande poeta nossa, dentre outros, eram 26, e eles, então, se reuniram e lançaram um manifesto ao governo e à nação brasileira, e ao povo brasileiro, sugerindo, então, as reformas, os pontos essenciais para a estruturação da educação no Brasil. A gente chama isso de reestruturação da reconstrução da educação nacional. A história da educação no Brasil, ela é marcada por um vai e vem de duas tendências que, por vezes, se contradizem, que é uma tendência de centralização, que tem a ver com a origem da educação do nosso país, e uma tendência de descentralização. A origem disso tudo talvez esteja no nosso passado ibérico, no Brasil colônia, em que, naquela época, a coroa portuguesa precisava, no espírito da contrarreforma, eles precisavam controlar o que se ensinava e o que se aprendia. Então, o espírito ali era de um certo receio de que o conhecimento fluísse de uma forma livre. Isso ficou arraigado na nossa cultura, de alguma forma. Vai-se o império, vem a república, nós estamos comemorando 200 anos de república, e até hoje a gente ainda se debate nesse vai e vem, entre centraliza e controla, e descentraliza e permite que o conhecimento flua. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que a gente está comemorando agora 90 anos, ele já discute um pouco isso, e já exortava a liberdade e a flexibilidade. Por um lado. Por outro lado, era importante que o Estado tomasse a liderança e pautasse o que se deveria ensinar e aprender. Nesse vai e vem, nós já estamos, desde então, na terceira LDB. Houve uma em 61, houve a de 71, estamos agora na de 96, que fez, ano passado, 25 anos, um quarto de século. Então, assim, é uma longa história que a gente traz, que a gente tem para trás. E a atual reforma, portanto, não é algo que surge de uma forma recente, ela não brota anteontem, ela é antiga e é um longo debate que a sociedade brasileira vem fazendo. O que a gente pode dizer é que, desde 71, as atuais gerações de educadores, de professores, mesmo nós não vivenciamos uma flexibilidade curricular mais efetiva. Caminhou todo mundo debaixo de um currículo unificado. O impasse que os educadores estão vivendo agora é que a atual reforma, ela liberta, ela concede a escolas, a professores, ao magistério em geral, ela concede a tão sonhada autonomia. A gente está tendo que, depois de 50 anos de currículo unitário, a gente está podendo caminhar agora sem tutela. É um momento precioso, é um momento que foi construído ao longo de muito tempo e que reconhece e respeita a competência do magistério, do professor, da figura do professor, reconhece que ninguém melhor do que ele vai poder decidir, definir e discernir o que ensinar. Enfim, é um momento a ser aproveitado, a ser valorizado e com vistas aí aos próximos anos, na agenda 20 e 30, o que é que vem pela frente aí para as novas gerações. Em 2012, o mesmo evento também foi relembrado no plenário da antiga Assembleia Legislativa. Os 80 anos de comemoração foi marcado pela presença do ministro da Educação, na época Aloysio Mercadante, que recebeu uma carta compromisso do Estado com a educação e a inovação. Paulo, esse evento foi um marco importante, né? Os 80 anos e 90 anos agora a gente também comemorou essa data, relembrou a importância do manifesto. Por que esse documento, ainda hoje, é tão importante na história da educação brasileira? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender o seguinte. Esse documento foi o coroamento de uma série de documentos elaborados pela Associação Brasileira de Educação a partir de 1924, quando ela foi fundada. Então, eu cito alguns, eu peguei aqui alguns importantes, como, por exemplo, a reforma do ensino superior e do ensino secundário de 1925. A proposta de criação do Ministério da Educação, em 1930. O Estatuto das Universidades Brasileiras foi elaborado pelo Francisco Campos em 1931, e que regulamentou a criação de todas as universidades federais que hoje existem a partir dali. A lei orgânica do ensino secundário também, de 1931, e autorização para o ensino religioso nas escolas públicas, também datada de 1931. Em 1932, veio o Manifesto da Educação Nova, que foi elaborado por um conjunto de educadores e pessoas que estavam ligadas ao processo de desenvolvimento da educação brasileira. Então, o documento teve uma grande importância, porque ele deu enormes gerais para que a educação brasileira tivesse meios de progredir e de oferecer novas alternativas para a juventude. O documento surgiu a partir daí e teve grande importância por causa disso. É claro que a situação era outra. A educação brasileira, nessa época, era essencialmente pública. E isso se modificou ao longo dos anos, e hoje nós temos uma forte componente do ensino privado no Brasil e que, naquela época, não foi considerada. Tem também a questão de que muitos dos jovens e crianças não estavam no sistema educacional. Isso é uma longa evolução que foi acontecendo ao longo dos anos. E aí, o que eu acho interessante da gente tratar aqui, fazendo um paralelo com o que foi discutido no próprio evento dos 90 anos do Plenário da LERJ, foi justamente entender qual o contexto hoje em que aquele documento de 1932 recupera ou reforça os pontos que são os desafios hoje da educação. O documento de 1932, essencialmente, ele visava modernizar e democratizar o acesso à escola. Esse era um dos pontos críticos do documento que era levantado naquela época. Ou seja, a ideia fundamental era, como você afirmou, e isso é importante, atingir o maior número possível de pessoas num país de grandes diversidades, de grandes desigualdades, tanto desigualdades sociais como regionais. E o documento visava estabelecer padrões que seriam utilizados por toda a nação nesse processo. É interessante fazer uma observação aí, que é a seguinte, hoje em dia nós ainda lutamos, é um desafio que nós temos, implantar a Base Nacional Comum Curricular, que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação na década passada, na altura de 1918, de 2018 a 2019. Então, nós ainda temos dificuldades para estabelecer uma Base Nacional Comum Curricular Comum para todas as regiões do país. E isso é um ponto crítico. E o documento já levantava a questão das desigualdades em todo o país nessa época. Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio. Foram as duas grandes reformas, os dois grandes movimentos recentes na educação brasileira. tem de perspectivas, diante do que está acontecendo na educação, de avançar sobre esses pontos que já mostram a importância de ter uma autonomia na sala de aula, mas ter também um alinhamento que possa fazer com que as medições, por exemplo, as avaliações, possam acontecer e a gente entender como é que está o perfil e como é que está a temperatura e o que precisa melhorar na educação do país. E aí vem uma coisa, um outro ponto importante desse processo é o seguinte, que a Base Nacional Comum Curricular não significa uniformidade nas estruturas de currículos e uniformidade nos conteúdos. Ela privilegia sempre as características regionais, as especificidades de cada região do país. Isso é muito importante. Porque hoje nós temos processos de avaliação que permitem avaliar com questões. Eu estou me referindo ao teste da resposta ao item, que foi um teste que foi desenvolvido para você poder avaliar estudantes com questões diferentes em uma determinada prova para saber o nível de aquisição de conhecimentos que eles tiveram sobre aquela matéria. Então, hoje em dia, você pode aplicar provas em provas diferentes, critérios de avaliação que permitem reconhecer o quanto as aptidões foram garantidas no processo ao longo dos anos da escola da educação básica. Isso é muito importante para a realização de processos de avaliação. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. a Rio em Foco é que política, economia e educação caminhou juntos. Música